O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Desde criança, meu avô sempre me incentivou a gostar. Então eu ia na casa dele e a gente ficava assistindo o jogo, época de Copa era figurinha e também ele me levava para os jogos quando era pequenininho. O futebol ainda é uma paixão na minha vida, por mais que eu não tenha conseguido ser jogador. É um momento que eu tenho de paz, assim, que eu consigo me desligar de tudo, desligar de todos os problemas, de responsabilidade, qualquer coisa que eu tenha que fazer. E depois do futebol, assim, já fica leve, no dia seguinte acorda melhor, acorda bem. Eu sou o Rodrigo, eu sou filho da Elizabeth, irmão do Vinícius, uma família batalhadora, guerreira. Minha mãe, a Dona Elizabeth, ela é confeiteira e ela já estava sem trabalho e ela precisava de arrumar um emprego para conseguir trazer dinheiro para casa. Comecei a ajudar minha mãe com 16 para 17 anos. Sempre essa correria, chegava meio dia, saia as duas, voltava para casa, fazia doce, para no outro dia ter mais doce para vender. Pô, eu sempre ali na rua vi uma empresa gigante, ficava cheia de vontade também de ter uma oportunidade. Então era um sonho estar ali um dia. Tudo começou um dia despretensioso, vindo vender os doces. O pessoal do RH, eles vieram conversar comigo, me incentivando a fazer o IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social. E aí chegou um dia depois que virou o ano, já tinha concluído o curso, uma pessoa veio e falou, ah, e aí, quando você vai vir trabalhar com a gente? E aí eu consegui uma entrevista, aí primeira fase, segunda fase, e aí eu fui contratado como jovem aprendiz em março de 2020. Foi um motivo de muito orgulho para mim, para minha mãe, para toda a minha família. Eu não vim vender doce achando que eu iria trabalhar aqui, mas o dia a dia foi fazendo com que pudesse acontecer, entendeu? Muito orgulho de ter ajudado a minha mãe e ao mesmo tempo ter começado a minha carreira na maior empresa de tecnologia do Brasil. Eu entrei já na área de contratos, tinha um ano e quatro meses de contrato como aprendiz, com um ano eu já pude ser efetivado. E aí eu comecei a aprender mais sobre os contratos, a parte das cláusulas, a parte de fazer a gestão deles. Então tem sido muito bom para mim esse ciclo dentro da TOTOS, é de aprendizado, né? A gente começou a usar o TOTOS assinatura eletrônica e eu, como era o principal usuário, eu propunha melhorias na ferramenta. Então eu passava uma lista para a minha líder, ela ia, fazia reunião com o pessoal do produto, eles já passavam uma data, o que dava para melhorar, o que não dava. Eu me senti muito feliz de ser escutado, de poder contribuir. A TOTOS significa para mim é estar se desenvolvendo sempre, se desafiando todos os dias, você poder ser você mesmo, sem medo de ser julgado, você conseguir contribuir, pensar no seu cliente, poder ajudar ele. Eu sou muito feliz trabalhando na TOTOS. TOTOS 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 TOTOS